Aê, quer Mandela de verdade? Conexão 011, carai, só lançamento puro e agressivo Esse é o líder a 011, vocês, 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 vocês sabem como é DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão Esses caras estão no mundo da lua Uma hora de porra da seca sem tirar de dentro Uma hora de porra da seca sem tirar de dentro A partir de agora, eu sou maluco Uma hora de porra da seca sem tirar de dentro Maluco asia pensou que sou santa ta em tudo enganado ou novinho se eu falo que tu onde é que é perocada na' xota onde é que é perocada no cu india que é piroca lanchota Então o líder a zero onde E vocês, 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 vocês sabem como é DJ Gu MDK O mais brabo do Mandelan Esses caras estão no mundo da lua Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro A partir de agora Eu sou maluco Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro Meu sou, que sou santo, tá muito enganado Ô novinha eu só falo pra tudo Índia que é pinocada no chota No chota